Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, com bastante saúde. Eu sou o professor Dorival Conte Jr., de língua portuguesa aqui do NEAF e você está aqui no quadro falando em português. Eu gosto de sempre trazer questões envolvendo provas de concurso, porque eu sou bastante objetivo, quem me conhece já sabe que eu trabalho dessa forma e eu recebo muitas questões de candidatos. Ah, professor, caiu essa minha prova, eu estava estudando, fiz isso e tal. Então eu gosto de trabalhar falando em português com vocês aqui nesse sentido, legal? Deixa eu mostrar a questão para vocês aqui, vamos pegar um slidezinho aqui, falando em português aqui. Olha lá, FCC, Fundação Carlos Chagas. Eu vou trazer essa questão da FCC até porque nós vamos ter o concurso agora do DETRAN, que é feito pela Fundação Carlos Chagas, eu vou aproveitar e trazer essa questão aí. Então vamos ver aqui, estilo do FCC, como é que é? Ambos os elementos sublinhados são exemplos de uma mesma função sintática na frase. Aí você tem aí os elementos sublinhados, tá? Bom, o que é legal aqui fazer, gente? Quando você está em uma prova, o que é importante você avaliar em uma questão? Primeiro o enunciado, saber do que se trata e palavra-chave. Aí o examinador já colocou a palavra-chave, né? Que são as palavras... A palavra-chave é aquela palavra que te ajuda a responder a questão. Aí ele já colocou essas palavras que estão destacadas, tá? Então vamos lá, vamos pegar uma por uma aqui, abri o slide inteirinho para você, eu separei aqui assim, ó. Primeiro passo. Na letra A está assim, ó. Vários jovens já concluíram os estudos e reorganizaram a vida. A expressão dos estudos exerce a função sintática de objeto direto. Como é que eu sei? Porque eu vou até o verbo. Então é o seguinte, gente, ó. Quando ele perguntar, volta aqui, ó. Ó, volta a pergunta, abre a tela, ó. Ele está perguntando elementos sublinhados que são a mesma, né? São exemplos de uma mesma função sintática. Tá vendo lá em cima, ó? Então a pergunta dele é essa. Você viu que ele destaca um elemento? Se você ficar nesse elemento, olhando para esse elemento, provavelmente você não vai responder a questão, porque a função sintática desse elemento depende de outro que está na frase. Então, dica, dica que eu dou para... Não é macete, né? Não existe macete para a prova de português. Então, uma dica, uma orientação. Uma orientação, na verdade, a palavra certa é essa. Apareceu função sintática? Fato é o verbo. O verbo vai te ajudar a responder, não todas, mas te ajuda a responder as questões. Vamos lá para frente? Bom, então na letra A. Vários jovens já concluíram os estudos? Os estudos, o completo sentido do verbo concluir. Então ele exerce a função sintática de objeto direto. Aí depois a expressão vida, que também está destacada, exerce a função sintática também de objeto direto do verbo reorganizar. Então, gente, para responder a essa questão aí, eu não vou até a palavra destacada. Eu vou até o verbo. Ele que me conta, quem conclui, conclui alguma coisa. E quem reorganiza, aqui o verbo aqui embaixo, reorganiza algo. Na letra B, iniciativa, é o núcleo, ó o núcleo, uma iniciativa. Virando a página é uma iniciativa. Esse termo iniciativa, ele está exercendo a função sintática de predicativo do sujeito. Como é que eu sei que ele está exercendo essa função? Por causa do verbo ser, virando a página é uma iniciativa. O que é uma iniciativa? Virando a página. O que mais temos? Associações, né? Então eu vou pelo verbo. Que deveria ser imitada por associações. A expressão por associações funciona como agente da passiva. O que é o agente da passiva? O agente da passiva é um elemento que dentro de uma frase, eu tenho a seguinte organização. Eu tenho o sujeito, o paciente. Tenho uma locução verbal formada normalmente pelo verbo ser, mais um verbo no participio. Se você olhar, você vai ver que é isso que está acontecendo aí. E depois você tem uma preposição de, ou por ligado ou não aos artigos ou aos e as, mais o substantivo. Desta preposição até o substantivo, nós temos o agente da passiva, que na voz ativa exerce a função de sujeito agente. E nesse caso, sim, virando a página, é uma iniciativa que deveria ser imitada. Ó, iniciativa, quem é ou o que deve ser imitada? Iniciativa, é um sujeito paciente aí. Por outras associações, ó, outras associações. Então, outras associações, por outras associações, eu tenho o agente da passiva e o núcleo do agente da passiva é associações aí. Então, não tem a mesma função sintática, tá? Na letra C, muitos é o sujeito, não é isso? Que é o sujeito da forma desacreditar, quem desacredita é muitos. E iniciativas, desacreditaram de tais iniciativas. Tais iniciativas, tem como núcleo iniciativas, tem função de objeto indireto. Quem desacredita, desacredita de. Legal? Vamos para a próxima. Jovens, são atendidos jovens. Jovens, e essa expressão, os jovens aí no caso, é um termo que tem função do sujeito paciente, eles são atendidos, ele recebe a ação do verbo. E na frase, com idade, depois continuando aí, ó, expressão com idade, é uma expressão que exerce a função de adjunta de nominal. Está ligado ao substantivo idade, né, ó. Com idade entre, entre, entre 21 e, entre 16 e 21 anos, eu tenho uma preposição ligada a um substantivo aí que não está completando o sentido dele, mas está acompanhando. E você que estudou gramática sabe que o adjunto de nominal é um elemento que acompanha, ele não completa o sentido. E finalmente na letra E, recebem. O verbo receber ali é transitivo direto, quem recebe, recebe alguma coisa. E a expressão, atendimento multidisciplinar, tem função de objeto direto ali. Então, recebem, nesse caso aí, a expressão tem esse mesmo sentido, né, recebem o quê? Atendimento multidisciplinar. O verbo transitivo direto tem como multidisciplinar o objeto direto, tendo o núcleo, o núcleo atendimento, né, o núcleo do... E como adjunta de nominal, o multidisciplinar. Então, olha, por que adjunta de nominal? Atendimento é um substantivo, né, e o multidisciplinar é uma característica desse substantivo. Na análise sintática, esse multidisciplinar exerce a função de adjunta de nominal. Portanto, a resposta correta aí, ó, letra A que tem a mesma função. Então, de novo, hein, de novo, para não esquecer, para a gente encerrar. Todas as vezes que você tiver uma questão envolvendo análise sintática, função sintática, procure um verbo. É claro que você vai estudar o verbo, obviamente que você vai fazer isso. Então, o verbo vai te responder isso. Onde você pode estudar isso? Regência verbal. Valeu? Obrigado pela sua atenção, a gente está junto aí. Daqui a pouco tem mais falando em português com outras questões que eu recebi de candidatos que eu vou gravar para vocês aí, especialmente para vocês. Obrigado pela sua atenção, bons estudos, até a próxima. Valeu. E aí, rapaziada, gostou do vídeo? Então, dá um likezinho, faz um comentário, compartilha isso, visite as nossas redes sociais, faça inscrição aqui no nosso canal para você receber outros vídeos. E também faz o seguinte, dê sugestões de assuntos, quais assuntos que você mais precisa, dos quais você mais precisa, para a gente poder gravar aqui para vocês e trazer o melhor para você ser aprovado. Legal? Dá um likezinho aí e faz o seu comentário. Estou esperando aqui. Um abraço.